A abertura das comemorações foi com o espetáculo Janelas, um sonho de Natal. A cantata de Natal emocionou o público, que participou junto com as crianças e adolescentes. As apresentações seguem ao longo do mês e várias outras atividades estão programadas. O público também poderá visitar as ruas e avenidas que receberam uma iluminação especial, além de um presépio em tamanho real. Nós recebemos ajuda da Fundação CSN, da Associação Comercial, da CDL, e juntamos forças para fazer um Natal maravilhoso neste ano de 2022. A cidade ganha trazendo cultura, trazendo beleza, trazendo diversão, trazendo reflexão nesse momento tão importante que nós estamos vivendo e mostrando para todos a importância da educação com essas crianças que nós assistimos. As ações também irão ajudar a fomentar o comércio. Representa muito para o nosso comércio, para a nossa população, para nós da Associação Comercial, e eu espero que seja o primeiro de muitos a ir para frente, se Deus quiser, e que a população de Arcos tenha um Natal feliz e iluminado. E eu espero que esse espírito natalino, que o menino Deus faça morada no coração de todos os arcoenses, e que todos os sonhos das pessoas, tudo aquilo que a população espera da prefeitura, que a gente possa levar essas políticas públicas, principalmente para melhorar a vida daqueles que mais precisam. Obrigado. Obrigado.